A CIDADE NO BRASIL Está na hora, senhor. E para provar minhas melhores intenções, Kaimoku será minha legítima esposa a partir de hoje. Se a morte dele realmente não foi um acidente, eu quero que o culpado seja punido pelo que fez a ele. Agora que o papai morreu, está querendo me passar a perna. Fora daqui! Você não consegue se controlar, não é? Eu vou contar pra todo mundo a merda que você fez. E se uma cadelinha leal que eu criei se virasse contra mim, o que eu deveria fazer? Abre essa mão. A família Tevasati Paisar, eles precisam estar perfeitos a cada passo que derem. Isso significa que todos os empregados dessa casa também precisam estar limpos, arrumados e imaculados. Podem tirar a roupa. Tirem tudo. Ainda quer fazer parte da nossa família? Foi você quem começou. Quem você pensa que é? Não acha que está indo longe demais? Longe demais? É burra! Não disse pra gente aceitar o testamento como estivesse? Ficou nada pra você. Você fez tudo isso pra roubar a propriedade da minha família? Morre, vadia! Vivemos aqui como uma grande família. Pensem que esta casa também é a casa... de vocês. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri